Ela tem uma voz marcante, potente e envolvente. Ganhou uma competição de novos talentos e hoje é uma referência na música brasileira. Vanessa Jackson recebeu a nossa equipe lá em São Paulo no Bar Brahma, um lugar delicioso, e falou com a nossa repórter Mari Patrão. Mari, é com você! E essa aqui é a esquina mais famosa na capital paulista, a Avenida Ipiranga com a São João. Quem não se lembra da música de Caetano Veloso? A Sampa, que fala dessa famosa esquina aqui. E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, Vanessa Jackson. A gente vai bater um papo com ela, vamos lá? Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém Estava sendo em tem, mas arriscou e logo se estrepou Chapéuzinho de maior ouviu buzina e não parou Mas o lobo mau insiste e faz cara de triste Olha, Vanessa, dá até dó de interromper essa apresentação aqui de vocês, mas já estou aqui ao lado da Vanessa Jackson, também do Edinho. Desculpa interromper, estava bom demais, mas a gente precisa saber de você. Um pouco da sua história, queria que você contasse como começou tudo isso. Prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. Olá pessoas de casa, prazer estar aqui com a Edinho também, Edson Wersha. Prazer imenso. O que você quer saber de mim e da gente? Eu quero saber como começou a sua carreira. Eu já venho de um celeiro maravilhoso de músicos, que é meu pai, meu tio, minha avó, minhas tias, avós. Então em casa só rola música, só rolava música. Já nasceu cantora. Então, eu já nasci cantora. Praticamente. Na rádio. E todas as festas de aniversário, a gente cantava. Aí quando eu fiz sete anos, eu falei assim, eu não vou cantar mais. Só me chama com nove anos. Pra mim, o nove anos era um tempo. Meu mãe, mas por que você não quer cantar? Eu falei assim, porque toda festa que tem, eu quero brincar com os meus primos e não dá. Vocês ficam me chamando pra cantar. Aí quando eu fiz nove anos, eu falei, agora pode me chamar que eu canto. Aí eu continuei. Aí com doze anos, minha mãe me colocou no canto lírico. Minha formação é erudita. E eu entrei em banda de baile, depois fiz backing, vou comprar vários grupos de pagode, até chegar ao fama, que foi com 20 anos. Foi aí que você acabou se consagrando e virando aí quem você é hoje, na verdade, porque você acabou ganhando uma fama, né? Como é que foi isso? Ah, foi diferente, né? Foi outra coisa. Assustou? Claro, assusta qualquer um, qualquer ser humano. Você surta, e eu surtei. E aí, como é que foi voltar? Foi tudo muito difícil, assim. Mas eu passaria tudo de novo. Tá, e você pode cantar então um pouquinho pra gente aí uma música que te emociona, uma das primeiras. Canta aí pra gente, o pessoal de casa quer ouvir? Vou cantar Whitney, porque o pessoal sempre pede Whitney, mas eu não vou cantar Enda. Vou te contar rapidinho o que é Enda. Enda é Enda. E o povo fala, canta Enda, mas não é Enda. É I Will Always Love You. Mas não vou cantar essa, vou cantar Great Love of All. Vamos lá. I believe the children of our future She's unwell to let a little bit Show them all the beauty they possess inside Give them all things of pride To make it easy and let the children of our future Remind us how we used to be Everybody's something for anyone People need someone to go to I never found anyone would fulfill my need Love of all a pain to be But I learned to depend on me I decided long ago Never to win that equal shadows If I fail, if I succeed At least a little time I believe Don't matter what they take from me They can't take away my dignity Because the great test Love of all Is happening to me Oh Nossa, não dá vontade de parar, né? Parece até um pecado pedir para você parar de cantar, mas você canta realmente com a emoção. Obrigada, Amor. Queria que você falasse também um pouquinho dessas suas opções, porque cantar você adora em vários estilos. O que mais te toca? Como é que é? Engraçado, as pessoas pensam que o que mais me toca seria black music. Não, eu sei fazer graças ao dom que Jeová Deus me deu. Eu sei fazer o que as cantoras lá fora fazem, eu sei fazer muito bem. Só que o que mais me toca em casa foi o que meu pai me passou. Minha mãe me incentivou pelo lado da Black Music, mas meu pai me incentivou pelo lado da Bossa Nova. Porque a família toda do meu pai, eles ouvem Bossa Nova. Meu tio, o avô foi pianista deles e Regina, então eu cresci ouvindo isso também. Então o que mais me toca em casa é cantar Bossa Nova. Mas o povo acha que eu quero ficar gritando. Não, gente, eu gosto de Bossa Nova, me deixa. Então agora você vai estar mais que realizada, né? Porque vocês dois vão fazer uma turnê fora do país juntos, é isso? Você viu que conversa? É um projeto chamado Duo. Duo. Esse projeto é interessante porque a gente faz um resgate da música popular brasileira, mas muito bem selecionado, o repertório. E sempre é um repertório, uma linha de repertório que a gente canta junto. E assim, sempre escolhendo um perfil de música mais sofisticado da Bossa Nova. E claro, agora que a gente vai querer ouvir então, né? Porque já que toca o seu coração e você canta também. Bora ouvir. Qual que você quer? Vamos fazer capim, né? Como a gente... Aqui, vamos fazer capim, né? Como a gente vai querer ouvir? Vamos fazer capim, né? Vamos fazer capim, né? Vamos fazer capim, né? Vamos fazer capim. Tampim do bala, bala de tonha, verão na beira do rio Pará o Pará me vem dizer Mandava só um pouquinho desse seu dominho Tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom ter luz Como a areia do mar Vim da clã, vim da clã Vim da clã Nossa, gente, só por essa palhinha aqui, essa turnê promete, hein? E a escolha das músicas? Como é que vocês fazem? Porque o repertório aí é grande, é difícil? Não, não é difícil, porque a gente gosta. E a gente só gosta das coisas sofisticadas. E bate o gosto de vocês? Bate, é engraçado. Só que quando eu não conheço alguma música e ele me mostra, eu já amo. Vamos cantar mais uma, então? Vamos. Vamos lá? Vou te contar, meus olhos já não podem ver. Coisas que só o coração é, pode entender. Fundamental é mesmo, muda, é impossível ser, dele sozinha, chegar de mim. O resto é mar, e tudo que não sei contar. Não. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. O amor se deixa surpreender, e quando é noite vem nos envolver. O amor se deixa surpreender, e quando é noite vem nos envolver. Olha, envolvido eu tô pessoal de casa aqui com vocês, viu? E como é que você vê hoje, pessoal, aí, por exemplo, muitos cantores novos nascendo, tem muitos hoje programas também de televisão, de onde você veio, dando uma grande oportunidade aí. Eu que abri, na realidade. Pra as pessoas, ah lá, você abriu as portas, e aí, como é que é? Hoje, como é que você vê isso, essa evolução? E também, pras pessoas que estão te assistindo, cantam em casa, tem vontade, porque é difícil, né? Agora, contando, sucesso, bacana, mas é difícil chegar onde chegou, né? É difícil, e é muita gente boa aqui no Brasil. O Brasil é muito grande, e tem muita gente boa, e tem sol pra todo mundo. E eu continuo cantando, faz 14 anos que eu vivo de música, só que eu já vivia de música antes do Fama. Então, tipo, eu não parei de cantar e eu não vou parar, porque só um ser pode me parar, e esse ser é Jeovadeus. Então, ele não para ninguém, não. E ele vai presentear, né, nós aqui, pra poder te ouvir aí por muitos e muitos anos cantando. Amém, amém, amém. Ai, Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui, com certeza alegrou todo mundo. E vamos terminar, então, aí, cantando uma bela canção. Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou calido A lua Tão qual a dona de um borkou Pedia cada estrela fria Brilho de aluguel E nuvens Lá numa tábua Borrão do céu Chupavam manchas Torturadas A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Parabéns Parabéns Obrigada Ai, muito lindo, gente Não, 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 não Tchau, tchau.